Nesse vídeo que a gente vai fazer é adicionar a nossa section, o nosso title ali, que envolve a description que a gente acabou de criar. Pra dar uma cor, né, e conseguir realmente enxergar o que tem. Aí a gente não vai criar a variação, a gente só vai colocar a section, a title ali da forma que já temos ela disponível. Sem a variação ainda necessária ali com a cor e a borda da cor corretamente. A cor de fundo e a borda da cor. Top? Então partiu aqui, vamos lá. E a gente tem aqui o nosso resultado visual mesmo, né? Se a gente olhar, o nosso resultado visual. Deixa eu abrir aqui o certo. Abri a K-Lon aqui, nada a ver. Aqui é o nosso resultado visual, tá vendo? Tá tudo branco aqui, ó. Então o que eu quero fazer aqui é abrir um pouquinho mais elegante esse rolê. Como que a gente vai abrir de uma forma mais elegante, né? Vou pegar aqui e descer um pouquinho. Aqui, ó. Aqui nós temos nossa section. Nossa, o nosso parágrafo. Eu vou colocar aqui de uma section. Ah, quando eu falei de forma mais elegante, caso você tenha esquecido. O que a gente tá fazendo, deixa eu voltar aqui no navegador, ó, no Figma e vou te mostrar. É esse fundo roxo aqui, né? Tem que criar a seção com o fundo roxo e o título. É isso. Não é tão complexo, né? Aí a nossa section, eu tenho um exemplo aqui, ó. Chama main section o nosso componente. Então eu vou chamar aqui de main section. Adicionar a nossa class. Tô aqui, ó. Main-section. Vou salvar. E deixa eu arrumar a indentação aqui também. Deixa eu dar um tab aqui, um tab aqui. E pronto. Salvou. Volta lá no navegador e dá um refresh. Nem precisa. Esqueci que não preciso mais dar refresh. Já tá funcionando perfeitamente, tá vendo? Só tá faltando o título. Então vamos colocar o título também. No título aqui, a gente pode colocar aqui um H2. Main-title. Então eu acho que eu coloquei assim. E o conteúdo? Qual o conteúdo dessa parte? É parte do sobre. Então vamos colocar aqui, ó. Sobre. Sobre. Contro barra de espaço. Enter. E aí já tá o nosso sobre. Vamos ver se vai agarrar o nosso sobre. Ali, ó. Tá aqui, ó. Só que o sobre, ele não é dessa forma. Ele tem que ficar dessa forma branca aqui, ó. Não lembro o que eu fiz de variação. Vamos dar uma olhada no de cima, ó. Traço second. Então é só colocar variação. Traço second. Salvar. Voltar no navegador. E tá ali, ó. Brancão. O nosso título feliz. Então basicamente era isso que eu queria fazer nessa daqui, ó. É só juntar a section. Já reutilizar. Que a gente já fez a section. E reutilizar o nosso title. De uma forma bem tranquila e feliz mesmo. Show? Esse era o rolê. Nada complexo. Algo que a gente já fez durante todos os outros módulos. Tá no módulo 6. A gente fez no módulo 5. No módulo 4. 3. 2. 1. No zero não. No zero a gente não fez isso. No zero é só instalar as coisas mesmo, né? Beleza. Então valeu. Brigadão e bora pro próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.